O que existe entre nós é mais do que ficar Apenas por ficar é já sentir saudade Só de imaginar ficar longe um segundo O que existe entre nós vai além dos limites da compreensão É mais do que voar as asas da paixão Vai além desse mundo Como a flor e o orvá em cada amanhecer A cumplicidade do mesmo querer Nessa energia que nos faz sonhar Uma letra e melodia de uma canção Mergulhamos fundo na mesma emoção Nada nesta vida vai nos separar Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis Vivendo entre o sonho e a realidade Ligados pela alma e o coração Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis No nosso universo tudo é de verdade A força desse amor não tem explicação Como letra e melodia de uma canção Mergulhamos fundo na mesma emoção Nada nesta vida vai nos separar Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis Vivendo entre o sonho e a realidade Ligados pela alma e o coração Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis No nosso universo tudo é de verdade A força desse amor não tem explicação Nem sempre a gente ri A gente também chora Nem sempre a gente ri Mas logo o sol brilha As culpens vão embora Nascemos um pro outro Temos tudo a ver Por isso aconteça o que acontecer Por toda a eternidade Vou amar você Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis Vivendo entre o sonho e a realidade Ligados pela alma e o coração Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis No nosso universo tudo é de verdade A força desse amor não tem explicação